Só que é incrível, pensa, em 2021 tá aberto um projeto pra buscar extraterrestres, por mais que eu acredite que existam várias civilizações. Você acredita que existem outras civilizações? Eu acredito. Tipo... Não, eu acredito. Vida fora. É que assim, numa perspectiva, eu acho que é uma questão de perspectiva de tamanho, de proporção, né? E quando tu percebe, eu acho que tu vai saber dizer melhor isso, né? Mas a proporção que a gente tem de... Eu até tenho... Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu não sei dizer, assim, mas a proporção de quando que o ser humano vai ser capaz de visitar uma outra galáxia, por exemplo. Meu filho, isso daí... Ela sabe qual o tamanho da nossa galáxia? É, então, não sei. 100 mil anos-luz de tamanho. Tipo assim, é um número muito grande se você pensar quanto é um ano-luz. Um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então, você coloca isso 100 mil vezes. É um ano na velocidade da luz, né? Basicamente é isso. Exatamente. O nosso sistema estelar mais próximo é Alpha Centauri, tá? 4,2 anos-luz de distância de nós. Ah, tranquilo. Daqui é brusco. Quatro mil. Mas tem muito movimento lá. Vai pegar um trânsito igual a 15 de novembro. E, tipo assim, pra gente chegar lá agora, assim, com a nossa tecnologia atual, demoraria milhares de anos. Então, assim, imagina sair da galáxia. Então, assim, é um bagulho... Isso, eu imagino o quão... Bom, agora eu consegui ter uma noção muito maior contigo explicando, mas... Em que a nossa velocidade da evolução da nossa tecnologia... Eu lembro, tem a... Eu tinha lido uma... A Lady Moore. Lady Moore, sim? Não, a de... É... Moore. M-O-O-R-E. Moore. Que ele tinha... Era uma... Eu acho que agora ela inverteu. Não sei se ela ainda é lógica. Mas ela seguiu por muitos anos em que ele tinha... Ele foi um dos inventores dos transistores de processador de chip. E ele tinha uma lei que ele tinha, uma regra que ele tinha colocado, que a cada 18 meses, se eu não me engano, ou 8 meses, tu duplicava a capacidade de computação de processador. Tanto que ele ia cair o custo e cada vez ele ia melhorar e diminuir de tamanho. Então, toda vez, a cada 8 meses, ele duplicava ou triplicava. Então, mostra como exponencial a velocidade da evolução da nossa tecnologia. Então, eu penso assim, meu, quanto que no futuro, daqui a tantos anos, como cada vez a gente está evoluindo muito mais tecnologicamente, questão de computação quântica e outras coisas, eu falo, não, talvez em 15, 20, 50, 60 anos, talvez a gente descubra uma forma de conseguir se chegar muito mais rápido em... Nos lugares mais longe. Nos lugares mais longe. Até tem dois caras da NASA, que agora é um zumbi bem louco, não vou me lembrar, tem um vídeo sobre isso, que eles têm a ideia de conseguir construir uma nave que viaje a 30% da velocidade da luz. Se conseguir, a gente consegue chegar em Alpha Centauri, que é o sistema estelar mais próximo, em 40 anos. Não é viável mandar uma tripulação, mas sim robôs. Então, talvez diminuir de 70 mil anos para 40 anos você chegar no sistema estelar. E assim, a gente consegue, sei lá, analisar a estrela e tudo com os nossos robôs. Então, já imagina, só com 30% da velocidade da luz a gente já conseguiu um resultado desse? Imagina quantos mais anos avançando? E faz total sentido, né? Eu estava pensando nisso, tipo, por que não levar pessoas? Mas realmente, é recurso... É dinheiro demais. É dinheiro, é todas as questões fisiológicas do ser humano em que tu tem que sustentar numa operação como essa, que a questão robótica pela velocidade, que tal, hoje supriria... Sim. Que entra na minha segunda dúvida, que é essa questão da ciência, ou da astronomia, né? Tudo que a gente coloca é muito como uma lógica e como uma verdade, só que é muito de uma observação de um ponto de vista único, né? Do ponto de vista da Terra para fora. Ninguém nunca esteve lá para validar ou para dizer se isso também... Sabe? Para mim faz total sentido. Sim, sim. Mas eu não lembro aonde que eu ouvi isso, sobre a questão do ponto de vista nosso, quanto a isso é daqui para lá, né? Então, a gente só tem... Do observador, né? A gente só tem isso daqui. Tipo, estivemos em outros planetas, mas só com nave, com robô. Sabe? Que nem mandar os humanos para Marte, beleza? Elon Musk está ali, doidão, empolgado, o cara é um visionário. Só que, tipo, sei lá, sabe? Vai mandar um humano para lá e se não for tudo que a gente estudou, se for um negócio diferente, o cara morrer em dois dias, sei lá. Sabe? Tem tudo isso. Então, eu acho... Sei lá. Eu acho... Uma das coisas que me fascina na astronomia é justamente isso. É uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Porque perto da astronomia, nossa vida é tipo um segundo. Sabe? Tipo, caraca, o Sol tem 4,6 bilhões de anos. E a gente tem no máximo ali 90, 100 anos. Então, é que nem um segundo, sabe? Então, talvez em 2069, quando ele estiver mandando uma nave para a Alpha Centauri, eu já vou estar com os meus 70, 80. Eu vou ver ela aí. Mas se demorar 40 anos para chegar, sabe? Não mesmo voltar. Que crise existencial que me dá às vezes, cara. Tipo, porra. Espero que a tecnologia dê conta de mandar as imagens para cá, porque eu espero a pendrive voltar. Isso que tu falou faz muito sentido. O como lidar com essa questão. Porque quando eu paro para, que nem para a gente conversar hoje e para ouvir... Eu adoro ver o estrela. Adoro ver o céu. Eu acho excepcional. Do caralho. Me dá uma proporção do mundo. Top. Das coisas que eu olho. Caralho, olha que coisa louca. Eu olhando isso. E ao mesmo tempo, tu percebe o quão insignificante nós somos aqui na Terra. Sim. Só que ao mesmo tempo, tu tem que manter um propósito, um objetivo para também continuar querendo existir, né? Sim. Tipo, eu tenho essa mesma percepção que tu. Às vezes eu vou lá fora, olho a estrela e falo, caralho, eu estou olhando Júpiter, maior plano do sistema solar. E aqui ele parece um negocinho minúsculo que poderia detonar a gente em um segundo, se ele quisesse. Se do nada Júpiter quer vir para cá, assim lá, sabe? Já pensou? Tipo, que loucura, entendeu? E aí eu olho as estrelas, assim, acho que é isso que me fascina na astronomia, porque me faz lembrar o quão insignificante eu sou e, ao mesmo tempo, me faz sentir importante por eu estar vivendo numa era da astronomia que está tão desenvolvida. Foguete que volta sozinha e pousa. Sei lá, humanos indo para Marte daqui uns anos, caralho, mano, tipo assim, sabe? É muito louco isso. E aí, ao mesmo tempo, às vezes eu estou com, sei lá, triste, algum problema, eu penso, cara, o que é isso perto do universo? É um problema, óbvio, a vida humana, a gente precisa superar, só que não é o fim do mundo, calma, as coisas vão dar certo. Me ajuda um pouco, assim, a passar pelos problemas, às vezes, sabe? Pensar no universo, assim. Por isso que eu gosto muito de Carl Sagan. Conhece Carl Sagan? Gosto muito dele. Eu ia vir com uma camiseta dele, só que eles ficam confundindo com o político e tal, não dá, porque ele é parecido com o Bolsonaro. E aí eu levo... Puta! E olha que a política adora sequestrar pessoas para a causa, né? Às vezes o cara não tem nada a ver, os caras não. Aí eu não vim. Porque eu fiz um vídeo uma vez, os caras, fora o Bolsonaro, o Bolsonaro... Tá bom, cara. Sim! Sim, então... É foda tu desviar da política, né? É, tipo, sabe? Mas, tipo, eu gosto muito de Carl Sagan, por quê? Porque a ciência, a ciência em si, ela é muito, assim, fatos. Você tem que acreditar no fato. Só que Carl Sagan, não. Ele era muito da coisa também de acreditar em outra civilização, em outras coisas. Não só no que a ciência já comprovou, no que ela pode comprovar. Por isso que eu gosto muito dele, me conecto bastante com ele. Porque ele falava muito sobre, se a gente está sozinho aqui, então isso aqui é um desperdício de espaço, de tempo. Porque, sei lá, assim, bilhões... Só na Via Láctea tem 750 milhões de planetas. Tá, que nós estamos sozinhos. Até parece, né? Por quê? Por que que nós íamos a ser exclusivo e único? Então, essas coisas, assim, me deixam maravilhada. E eu gosto de passar isso para as pessoas. Às vezes eu fico bem emocionada, assim, até falando. Mas é irmão. Porque, tipo, sabe? É muito especial. É, sei lá, estudar o universo. Não é só a ciência, é estudar você mesmo, assim, como você surgiu, por que você está aqui. Entende? Então, eu acho isso muito especial. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.